Qual é o seu nome? Meu nome é Ítalo Carvalho. Sua ocupação? Assistente administrativo. Qual sua cidade? Fortaleza, Ceará. Qual benefício você conseguiu nesse workshop? Um impacto nas minhas crenças, um impacto nos paradigmas que eu trazia. Que eu pratiquei em Chumoyachi. E vim preso aos conceitos que eu tinha de lá. E vi que todos caíram por terra. O que você acha do Hekibon? Eu acho que é uma verdade que vai ser revelada para todos, aos poucos. Porque está habendo uma certa resistência. Mas aqueles que tiverem contato com o Hekibon e sentirem a energia explosiva vão entender. O que você acha dos métodos de ensino do Grand Master Lin? Eu acho que são verdadeiros. Ele não tem rodeios e mostra o que realmente é um arte marcial. Agradeceu para o todo mundo em HW. E a energia explosiva.